Então, nós definimos o campo elétrico, então agora nós vamos passar a fazer alguns exercícios de cálculo do campo elétrico. Nós vamos começar com um exemplo bastante simples, que é o campo produzido por uma distribuição discreta de cargas. Vamos pegar o exemplo que está no livro, para entender como é que funciona isso. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma distribuição na qual nós vamos colocar três cargas, está certo? Essas cargas estão colocadas nessas três posições, as cargas estão a uma distância de, está certo? Há uma distância D da origem, as cargas estão a distância D da origem e essa distância faz um ângulo de 30 graus aqui, todas as três fazem um ângulo de 30 graus com o eixo X. Eu tenho aqui uma carga Q1, está certo? Eu tenho aqui uma carga Q2 e aqui eu tenho uma carga Q3. A minha carga Q1, ela é igual a duas vezes Q, onde Q tem o seu valor bem definido, está certo? A carga Q2 é igual a menos 2Q e a carga Q3 é igual a menos 4Q, está certo? Então, vamos lá. Essa é a configuração que eu tenho. Vamos olhar como é que é o campo produzido por essa distribuição. Vamos olhar uma de cada vez. Eu quero lembrar a vocês que nesse caso, está certo? Como em todos os outros exemplos que nós vamos ver, nós vamos calcular o campo produzido por cada carga, no caso de distribuições contínuas, nós vamos ter um elemento de carga e aí a gente soma os campos produzidos por essas várias cargas ou pelos elementos de carga. Nós estamos utilizando aqui o que a gente conhece como princípio da superposição. O que quer dizer o princípio da superposição? Quer dizer o seguinte, que o efeito produzido pelo sistema é a soma dos efeitos de cada um dos elementos desse sistema. Então, vamos lá. Vamos olhar como é que são esses campos aqui. A minha carga Q1 é uma carga positiva. A minha carga Q1 é uma carga positiva e, portanto, o campo... Vamos só lembrando, só lembrando se eu tenho uma carga, uma carga Q em uma posição qualquer, o campo dessa distribuição, ou, perdão, o campo dessa carga é um campo radial que aponta afastando-se da carga. Então, vamos olhar aqui, lembrando que o campo é calculado em algum ponto do espaço. O campo é a propriedade de cada ponto do espaço. Então, aqui na origem, essa minha carga Q1 vai fazer um campo, vai produzir um campo que está nessa direção aqui e esse campo aqui é o campo E1. Bom, a carga Q2, a carga Q2 é uma carga negativa. Nós vimos que, no caso de uma carga negativa, ao invés do campo apontar se afastando da carga, ele aponta na direção da carga. Então, o meu campo E2, tá certo? O meu campo E2 vai estar nessa direção aqui. Propositalmente, como a minha carga em módulo, tá certo? Como a minha carga em módulo, ela tem o mesmo valor, eu deveria aqui, tá certo? Colocar, já que essa distância é a mesma, em módulo, os dois campos devem ter o mesmo valor, tá certo? Então, eu vou botar aqui, de novo, tá? E esse aqui é o meu campo E2. Então, a colinear, já que essa direção aqui é a mesma, esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo é 30 graus, esse aqui é a mesma direção, esses dois campos aqui são colineares. A carga Q3 é uma carga também negativa. Então, no caso, a carga Q3, ela vai me fornecer um campo nessa direção aqui. Esse aqui é o meu campo E3, tá? Muito bem, vamos agora calcular, então, o módulo de cada um daqueles vetores ali. Eu tenho três vetores, né? Eu vou dizer que o meu vetor total, o meu campo total E, vai ser igual a E1, mais E2, mais E3. Olha aqui, lembrando mais uma vez, que eu tenho insistido nisso, que isso aqui é uma soma vetorial. Toma muito cuidado para não somar módulos, porque a soma de módulos não significa necessariamente que é o mesmo resultado de uma soma vetorial. Lembra, né? Se eu tenho dois vetores que, por exemplo, tem o mesmo módulo, mas tem sentidos contrários, mesma direção e sentidos contrários, a soma deles é nula. Tá? Então, toma cuidado com isso, para não pegar e somar os módulos. Vamos lá. O módulo de E1, tá certo? Depois nós vamos definir o direção e sentido de E1. O módulo de E1, nós já sabemos, né? É 1 sobre 4π, Epsilon zero, Q1, dividido por aquela distância ao quadrado. O módulo de E2, vai ser igual a 1 sobre 4π, Epsilon zero, Q2, dividido sobre B ao quadrado, tá? E o módulo de E3, vai ser igual a 1 sobre 4π, Epsilon zero, Epsilon zero, Q3, dividido por D ao quadrado, e aqui eu posso substituir. A carga Q1 é 2Q, né? Então, eu vou manter esse 1 sobre 4P, Epsilon zero, D ao quadrado, tá certo? Ele é o mesmo para todos os três, para todas as três parcelas, né? Então, eu vou separar aqui, vezes Q1, que é igual a 2Q. Essa aqui vai ser igual a 1 sobre 4π, Epsilon zero, D ao quadrado, Q2. O módulo de Q2 é 2Q, tá? E esse aqui, eu vou escrever também como sendo 1 sobre 4π, Epsilon zero, D ao quadrado, 4Q, tá? Eu fiz desse jeito aqui, não é? Para que a gente possa ter uma ideia do que são aí os modos dos vetores. De novo, toma cuidado, né? Olha a geometria que eu escrevi ali, tá certo? Que eu desenhei ali, e olha o que que esses valores aqui. Você podia se perguntar, ah, eu vou botar o menos aqui, por causa da carga menos Q? Não. A direção e o sentido dos vetores, E1, E2, E3, ela tá ali desenhada naquele gráfico ali, né? E eu posso a partir destes módulos definir estes vetores. Vamos definir aqui os vetores. O vetor E1 vai ser igual ao quê? Olha, o vetor E1 é o módulo de E1, olha aqui, então agora eu vou pegar, né? Vamos olhar, por exemplo, o vetor E1. Tá certo? Vão aqui desenhar. Aqui tá o meu vetor E1. Esse ângulo aqui é 30 graus. Tá certo? Então, eu posso decompor o meu vetor E1, não é? Eu posso decompor o meu vetor E1 numa componente X e numa componente Y. Esse aqui eu posso chamar de E1X e esse aqui é o E1Y. Tá? Muito bem. Então, quanto é que vale E1X? E1X vale E1 cosseno de 30. Tá? Então, a componente X do meu vetor, não é? A componente X do meu vetor E1 é E1 vezes o módulo vezes cosseno de 30. A componente Y tá dando, não é? no sentido negativo. Então, eu posso escrever isso aí como sendo menos E1 seno de 30 vezes unitário na direção Y. J. O meu vetor E2 vai ser igual a E2. Olha ali, mesma coisa, é E2 cosseno de 30 e menos de novo, tá certo? Menos E2 seno de 30 J. E o meu vetor E3 vai ser igual a E3 de novo, cosseno de 30 mais, agora, o meu vetor E3, tá certo? A componente Y do meu vetor E3 aponta na direção positiva. Né? Então, é mais E3 seno de 30 J. Olha aqui. Agora sim, eu posso fazer a soma desses três vetores. Agora, como eu tô com as componentes bem definidas, eu posso dizer que o meu vetor E3 é se eu separar aqui, ó, eu posso botar E1, E2, E3, eu posso somar esses três vetores aqui, né? Essas três componentes em X aqui e posso dizer que isso aqui é o quê? E1 mais E2 já que eu tenho cosseno de 30 aqui eu tenho o módulo dos três vetores. Eu posso pegar o módulo dos três vetores, como eu disse pra vocês, coloquei em evidência ali, né? 1 sobre 4π ε0 d ao quadrado, tá? Agora eu vou botar e somar as três cargas ali, né? Eu tenho aqui as três cargas vai dar 2Q mais 2Q mais 4Q cosseno de 30I. tá? Então eu peguei, basicamente somei, cosseno de 30I eu coloquei em evidência que é o mesmo valor aqui. Olha só, eu poderia ter um problema em que esses três ângulos, por exemplo, fossem diferentes. Tá certo? Então aqui eu tenho um problema mais simples, né? Eu tô tratando aqui de um problema mais simples, tá certo? Onde eu tenho essas distâncias iguais, né? entre as cargas e o ponto onde eu tô calculando o campo e os ângulos iguais. Isso me simplificou bastante o problema. Eu poderia ter distâncias diferentes e poderia ter ângulos diferentes, né? Poderia não tá calculando na origem, tá certo? Então tudo isso, né? Influencia e tudo isso requer um cuidado de vocês, tá? Então voltando aqui, então essa aqui é a minha componente é... X, né? Agora vamos à componente Y. A componente Y, então, é a mesma coisa, eu vou colocar isso aqui em evidência, 1 sobre 4πY0D². Agora eu vou somar esses três módulos, porque seno de 30J eu vou colocar também em evidência. Tá certo? E vou somar agora, então, esses módulos aqui. Agora sim eu vou respeitar os sinais aqui. Então eu tenho menos 2Q, menos 2Q, mais 4Q. Então eu estou somando essas componentes e o que você observa? Você observa, no desenho você já poderia ter mais ou menos percebido isso, tá certo? Mas aqui está claro que, não é? O valor dessa componente aqui é zero, tá certo? Isso aqui se anula, né? Então o meu campo total, o meu campo total, ele só tem componente na direção X. 2Q mais 2Q mais 4Q vai dar 8Q, né? Então eu posso escrever 2Q sobre πY0D², tá certo? Vezes cosseno de 30, o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, vezes I. Tá? Bom, as contas finais aí, né? Estão feitas no livro, tá certo? E aí eu deixo, né? Para vocês fazerem, tá bom? Então, com isso aqui, a gente fez um exemplo bem simples de uma distribuição discreta de cargas, né? Nós vamos estudar agora uma outra distribuição discreta que tem uma grande importância que é o dipolo elétrico, tá bom? Então a gente se encontra daqui a pouquinho. E aí